Você quer saber como é que Juazeiro se tornou um grande ponto econômico aqui no interior do Ceará? Pois então fica no vídeo que a gente irá contar a história de Juazeiro do Norte. Opa, tudo bem? Me chamo Italo David e seja bem-vindo mais uma vez ao canal Check In Cariri. Então, iremos contar a história de Juazeiro do Norte, como é que ele se tornou um grande ponto econômico aqui no Nordeste e no Ceará. Tudo começou em 1827 com o padre Pedro Ribeiro de Carvalho e construiu a capela em devoção à Nossa Senhora das Dores. E essa capela foi construída próxima da estrada que liga Crato à Missão Velha. Essa capela foi construída em frente a uma árvore chamada Juazeiro. E aí veio o nome depois de Juazeiro do Norte, a cidade de Juazeiro do Norte. O padre Pedro doou alguns terrenos ao redor da capela para que construísse uma aldeia ali, algumas de taipa, algumas casas de taipa, de tijolos que eram agregados à capela. E assim nasceu o Tabuleiro Grande. Certo? A evolução do Tabuleiro Grande era lenta antes da chegada do padre Físsero. Ali era um ponto de apoio para aqueles que iam para o Crato e paravam ali para ter um certo apoio ali na sua viagem. E aí como foi que o padre Físsero teve sua ligação a Tabuleiro Grande, a Juazeiro do Norte? Em 1871, o padre Físsero foi convidado para celebrar uma missa do galo, a missa do Natal, lá em Tabuleiro Grande. Era para ser apenas uma celebração, mas em 11 de abril de 1872, ele volta, leva alguns familiares para lá, para que morassem lá. Mas o porquê dessa tomada de decisão? O padre conta que ele teve um sonho, em que Jesus Cristo chegou para ela e disse, Cuida daquele povo. E assim ele o fez. O padre Físsero tinha um lema. Cada casa uma oficina, cada oficina um oratório. E esse lema ele colocou para o povo de Juazeiro. Foram construídas várias oficinas lá. Várias oficinas. Inspirado em Padre Biapina, que era daqui do Crato, ele construiu várias casas de caridade. A mais famosa foi do sítio Caldeirão. E a gente falou na história do Crato, do sítio Caldeirão, do Beato José Lourenço. E foi um dos maiores massacres do Ceará. Então, se você ficou curioso, vai lá para a história do Crato. O card vai estar aparecendo aqui, o card. Para que você veja lá como foi esse massacre. Mas, continuando, além das casas de caridade, foram construídas várias oficinas. De velas. De... Produção sacra... É... E além das casas de caridade, foram também construídas várias oficinas. Fui criadas várias oficinas. Uma para a produção de velas. Imagens sacras. E calçados. E como o povo gostava muito da caridade. Do Padre Cícero. Do carisma dele. Do humilde. Do jeito simples de Padre Cícero. O povo se voltava muito ao trabalho. E muito também à religião. E o povo... A povoamento foi aumentando cada vez mais. O Tabuleiro Grande começou-se a se tornar o grande Juazeiro do Norte que é hoje. Certo? E assim terminamos a primeira parte de Juazeiro do Norte. Só um instante. Passou. E assim terminamos a primeira parte de Juazeiro do Norte. O vídeo foi curto? Foi. Mas que para que o vídeo não fique tão grande para vocês. Para que vocês possam assistir. E que seja um vídeo leve. Não seja um vídeo tão pesado. Para que vocês achem tão chato. E assistir. E a gente dividiu tudo certinho. A história de Juazeiro. Para que vocês possam entender direitinho como foi que Juazeiro surgiu. E se tornou esse grande ponto econômico. Tanto o milagre da Beata. Tanto a vinda de Lampião para cá. Tanto a sedição de Juazeiro que derrubou o governador da época. E assim vamos contar tudo certinho. Então para que você não perca esses vídeos. Se inscreva no canal. Ative a notificação. Dê o like. Porque se você não der o like. O YouTube não lhe manda a notificação. Tá certo? Segue a gente nas nossas redes sociais. Italo, David, Pedro, 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 Vitor, Pb. Eu estou postando um monte de coisa lá. Vocês podem acompanhar. Me acompanhar lá. Tá certo? Meu Twitter. Italo, Tilo. Lá eu posto menos coisa. Mas me sigam lá. Para que a gente possa fazer algumas coisas lá também. No Twitter. Tá certo? O carro vai estar aparecendo aqui. Para que você possa acompanhar o próximo vídeo aqui. O último vídeo mais recente. Tá certo? Se inscreva no canal. E valeu! E valeu!